Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Muito bom dia. Está no ar o Informativo Cotrijuí. Hoje é 20 de julho de 2014. Uma data muito importante na nossa trajetória é o dia de fundação da Cotrijuí, ocorrido no ano de 1957. Aliás, daqui a um pouco nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer os nossos associados que estão acompanhando o nosso programa neste 20 de julho com a geração da Rádio Repórter e a cadeia regional de emissoras e também no portal ijuí.com. Nesta data, também produzido pela equipe de comunicação da Cotrijuí, nós vamos apresentar um institucional alusivo ao nosso aniversário. Milhares de associados, a melhor estrutura de armazenagem do sul do Brasil, parcerias comerciais, indústrias em vários segmentos, produção de grãos, leite, suínos, comércio e uma grande capacidade de gerar negócios. A Cotrijuí é feita por pessoas, associados, diretores, funcionários, todos imbuídos de um grande projeto de reestruturação, saneamento e revitalização. Em 57 anos, muita coisa mudou, mas não a certeza de que a força da união é insuperável. Cotrijuí, nosso elo, une pessoas há quase seis décadas. Somos uma só voz, Cotrijuí. Bom, como disse na abertura, esta é uma data muito importante. Às 15 horas do dia 20 de julho de 1957, no Clube Ijuí, na Praça da República, no centro de Ijuí, um grupo se reuniu para fundar a nossa Cotrijuí. Presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso está conosco aqui no estúdio, saudando os associados, neste dia tão importante, quando caminhamos para seis décadas. Bom dia, presidente Fragoso. Bom dia, Adelar. Bom dia, ouvintes. Bom dia especial aos nossos associados, agricultores, agricultoras, parceiros comerciais, colaboradores. É uma imensa alegria, com a benção de Deus, nesta manhã, neste domingo, 20 de julho de 2014, podermos reportar a 20 de julho de 1957, onde que um grupo de produtores, de agricultores, pioneiros da nossa região, entendendo a necessidade de se organizar, de formar a conjugação de esforços, objetivando dar melhores condições para o esforço de sua produção, na época, se plantava trigo, onde que, inclusive, nós, pelos pioneiros conversando, na época, se plantava trigo e se colhia ainda o trigo à faca. Depois veio a foicinha, trilhadeira, depois veio a colhetadeira e hoje vêm as máquinas modernas. Mas lá atrás, então, há 57 anos atrás, esses nossos pioneiros, congregando aí os plantadores de trigo de toda a região, promoveram a criação, a fundação desta grande cotrijuí. E que, para nós, no programa hoje, é uma alegria poder referir isso. A gente sabe que temos desafios pela frente, mas é importante a gente resgatar esse momento para que você, agricultor, você, agricultora, você, cidadão da área de ação da cooperativa, parceiro comercial, colaborador, possa se sentir também inserido e entusiasmado com o novo momento que a nossa cotrijuí vem vivendo, desde 6 de fevereiro de 2013, onde que estamos procurando fazer o resgate do verdadeiro cooperativismo, consolidando importantes políticas de reestruturação, saneamento e revitalização, que vêm, gradualmente, reconquistando o coração e o sentimento do nosso agricultor cooperativista e também de toda a nossa sociedade. Presidente, isso tudo começou com os nossos pioneiros, hoje são milhares de associados. Vamos lembrar, então, que em 1957, às 3 da tarde, no dia 20 de julho, no Clube Juiz, fundaram, então, a nossa cooperativa. Beno Orlando Burman, Edvino Schreier, Valdemar Padilha, Solon Gonçalves da Silva, Genésio Costa Beber, Rodolfo Engleitner, Elmar Netzlaf, Dari Begiolaro, Francisco Brasil da Câmara Rufino, Davi José Martins, Ludwig Mrozinski, João Itajiba da Silveira, Rodolfo Françóis, Luiz Foliato, Luiz Anselmo Bonfante, Nilo Antônio Francisco Bonfante, Ricardo Otto Boitinger, Helmut Elmers, Ilnon Guilherme Correia Leite, Reinoldo Luiz Comers, Artêmio Corso, Alceu Krug Ferreira, Arevaldo de Freitas Casanovas, Paulo Guimarães da Silva, Eliseu Mejolaro, Jorge Marques, Pedro Paulo Sereta, Rodolfo Lopes, Ernesto Helmut Yosti, Leopoldo Leff, Alberto Sabo, e Emílio Fontobel. Eles deram o pontapé inicial, Presidente Fragoso. De fato, estes, juntamente com demais produtores, deram o pontapé inicial, criando essa nossa grande Cotrijuí, e que a gente percebe que lá em 1º de setembro de 1957, só para recordarmos, a Cotrijuí contratava a construção do seu primeiro armazém, um armazém metálico com 2.400 metros quadrados de área, coberta ao oeste da aviação férrea em Juí, com recursos que vieram da primeira integralização de capital e financiamentos conseguidos junto a bancos locais, e também participação dos nossos produtores, e, no dia 4 de dezembro do mesmo ano, recebia 4.295 toneladas de trigo. De lá para cá, se eram 2.400 metros quadrados de área construída, imagine você, agricultor, ouvinte, cidadão, internauta, que também nos acompanha esse programa informativo através do portal ijuí.com, próprio portal da Cotrijuí. Hoje, Cotrijuí, 57 anos após, tem uma capacidade estática de armazenamento de grãos, do fruto do seu trabalho, agricultor, de aproximadamente 1 milhão de toneladas. É a maior do sul do país, presidente. A maior estrutura de armazenamento do sul do Brasil. Veja, agricultor, isto é um patrimônio seu. Claro que é um patrimônio que você, ao mesmo tempo, está, talvez, aí na sua casa, se perguntando, se questionando, mas e a situação da crise da cooperativa? Mas e o meu conta-corrente? Mas e o meu safras a liquidar? De fato, são problemas que hoje, nesses 57 anos, desde 2012, vem sendo enfrentado. E nós, a partir do ano passado, temos enfrentado isto com muita altivez e muito respeito a você, produtor, a você, cooperado, que investiu o suor do seu trabalho na cooperativa, depositando o seu produto, armazenando as riquezas do seu trabalho, pensando lá na frente, quando das suas necessidades poder usufruir daquilo que é seu. Mas também nós temos que olhar o outro lado. Isto vai ser resgatado e estamos trabalhando para resgatar esse compromisso junto a você. Agora, por outro lado, é importante a gente destacar que a Cotrijuí é uma grande reguladora de preço. Além de dar a segurança de armazenar o seu produto hoje com a consolidação do regime de armazém geral, nós somos um regulador de preço. No ano passado, o nosso produtor ficou feliz, alegre e pode fazer os cálculos com anos anteriores. Chegou a receber por uma saca de trigo R$ 48, R$ 45, R$ 40, R$ 30 e poucos reais, como diz um produtor aqui da região de Ijuí, nosso agricultor associado, Irine Roberto, que foi um resgate do cooperativismo. Os demais produtores que buscaram outros pontos comerciais tiveram esses preços? Obviamente que tiveram. Alguns tiveram, outros menos. Mas e por que é que tiveram? Seguramente tiveram, porque a Cotrijuí, a direção da cooperativa, implementou uma nova dinâmica e passou a balizar o preço do produto, valorizando ele para cima, de acordo com o que efetivamente deve ser. E todos acabaram ganhando. A questão da soja, hoje, também, num primeiro momento, talvez o regime de armazém geral disponível não fosse tão atrativo. Hoje, o produtor já começa a sentir a diferença. Na área dos químicos, na área dos fertilizantes, na área da assistência técnica, a cooperativa sempre teve e continua tendo uma forte atuação em respeito do nosso agricultor. Então, é importante a gente trazer este resgate e este destaque para você, associado e comunidade do modo geral. Presidente, nós sentimos viajando nas assembleias descentralizadas desta semana por centenas de quilômetros de que a participação, de que os nossos associados estão fazendo negócios, estão revitalizando junto com a direção a Cotrijuí. De fato, a gente pode fazer essa conclusão do carinho que as pessoas têm sentido, não só dentro do quadro social, mas dentro da equipe de colaboradores, dentro da equipe dos nossos parceiros comerciais e dentro da comunidade. A comunidade, onde a gente andou agora nessas três pré-assembleias, na região Celeiro, Santo Augusto, na região aqui do Planalto Médio, Juí, foi Augusto Bestana, na região da fronteira, lá em Dom Pedrito, o sentimento, o carinho, o respeito e a vontade de revitalizar esta cooperativa. E cada dia que passa, o nosso associado, você cooperado, vai entendendo efetivamente qual é que são as reais intenções da direção, que é resgatar todo esse passivo, resgatar toda essa herança que a gente acabou recebendo, infelizmente, um endividamento alto tanto com o associado como parceiros comerciais, mas que gradativamente estamos alavancando os negócios da cooperativa e a participação tua, associado, a participação do cidadão que às vezes abastece o seu veículo no posto de combustível, adquire seus mantimentos das coligadas da cooperativa, é importante esta revitalização. E obrigado a você, e obrigado a você produtor, produtora que esteve nas pré-assembleias, obrigado a você que tem vindo nas unidades fazer negócios, que isso tudo é em respeito a você e parabéns a todos nós, grande família Cotrijuí, tenham todos aí um bom domingo e que Deus possa iluminar, possa nos dar a sabedoria para cada um de nós continuarmos dentro desta grande caminhada que logo, logo aí na frente a gente vai sentir a grande diferença e a grande força que esta família Cotrijuí tem. Então, muito obrigado ao presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso, muito obrigado a todos vocês que estão conosco e que possamos daqui a alguns anos, nem tão longe assim, trazermos as notícias definitivas de que a Cotrijuí está efetivamente recuperada, revitalizada, saneada e caminhando sempre para a frente. Muito obrigado a todos, bom domingo e até a próxima edição. Milhares de associados, a melhor estrutura de armazenagem do sul do Brasil, parcerias comerciais, indústrias em vários segmentos, produção de grãos, leite, suínos, comércio e uma grande capacidade de gerar negócios. A Cotrijuí é feita por pessoas, associados, diretores, funcionários, todos imbuídos de um grande projeto de reestruturação, saneamento e revitalização. Em 57 anos, muita coisa mudou, mas não a certeza de que a força da união é insuperável. Cotrijuí, nosso elo, une pessoas há quase seis décadas. Somos uma só voz, Cotrijuí. No próximo domingo, às oito horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí, programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. oficial. sumos de nesse ano. .